Bom dia, o sol nascente, eu vim pra contar minha triste história Minha garota me abandou numa estação de brilho Sobrincel de blues Sobrincel de blues Aonde está você? Aonde você foi? Me arranque uma bebida forte E uma companhia na cama Sobre o céu de blues Sobre o céu de blues A doba da minha desgraça Sobre o céu de blues A dança das minhas lágrimas Sobre o céu de blues Sobre o céu de blues Existe uma estrada Que me leva ao meu destino Existe uma placa I got limites Yeah, o doce Sozinho Sobre o céu de blues 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 A fumaça cinza das fábricas A fumaça cinza das minhas lágrimas A fumaça cinza das minhas lágrimas A fumaça cinza das minhas lágrimas Sobre o céu de blues Sobre o céu de blues E a fumaça cinza das minhas lágrimas Sobre o céu de blues E a fumaça cinza das minhas lágrimas Tchau, tchau.